Tem famoso fazendo boa ação nessa época do ano e ensinando para o filho a importância da solidariedade. Quem é, Pauli? Vamos ver, gente? Essa história é muito legal. Otávio Mesquita, sabe o que ele fez? Lombardi, olha só o que ele fez. Ele levou o filho para distribuir panetones aos moradores de rua. Ai, gente, tão bonitinho. Ah, é? O filho dele é Pietro, tem 8 anos, e ele entregou lá para o pessoal que mora na rua. A gente tem um vídeo lindo. Vamos mostrar? Vamos ver. Beijo! Parabéns, filho. Vamos fazer a entrega de panetones para as pessoas carentes da rua. Ainda não tem. Mas o importante é o que a gente sente quando faz isso. Filho, fala de verdade o que você sente quando você dá panetone para uma pessoa que não tem condição, que mora na rua. Você se sente bem? Sim. O que é que o teu coração mais... Tem sim. Nossa, eu não achei. E que é uma coisa bem legal para isso. E você agradece a Deus por ter saúde, para ter uma casinha, é isso? Então, tá bom. Legal, gente. Faça isso, que é demais. É a coisa mais bacana que tem. Para mim, eu faço isso há muito tempo e é muito legal. Me sinto muito bem. Tá aí, minha gente. Gente, achei tão lindo esse vídeo, tão lindo. É bacana, sabe por que é isso? Eu acho que é fundamental porque tem criança que simplesmente não sabe o que existe fora de casa. Exatamente. Fora da escola, fora do convívio, não sabe nada, nada disso. E não é para chocar, não. É para fazer com que a criança saiba exatamente que tem gente que está precisando. E outra, você agora nessa época do ano, você vai ganhar um monte de presente. Tira o velho, coloca o novo e o velho, que nem é tão velho às vezes, você pode doar, faz uma sacola, passa na rua, entrega. Esse pessoal que mora na rua, você acha que mora na rua porque eles querem, porque eles têm condições, mas vivem ali. Não, as pessoas às vezes precisam. Então, se você puder fazer uma bolsa... Roupa, calçado, brinquedo... Tem um detalhe importante. Eu gosto sempre de repetir isso aqui. Nós passamos um fim de semana como moradores de rua. Então, a gente conversou com o morador de rua e não foram nem um, nem dois, nem três. Foram vários. E a gente sabe exatamente o que é um morador de rua. É verdade, é verdade. Tá aí, olha, e tem muita gente falando... Roda o vídeo de novo para a gente aqui, ó. Tem muita gente dizendo que o filho do Otávio Mesquita está sem o cinto de segurança. Me parece que não, viu? Quer ver o garotinho? Ele tá, mas é que ele passou por baixo do braço. Isso, eu acho que ele passou por baixo do braço. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Isso aí, tá certo. É antes que alguém fale, ó, ele está sem o cinto. Eu tenho a impressão de que ele colocou aquela parte da direita embaixo do braço, porque como ele é criança, fica incomodando. Fica, fica alto, né? E, ó lá, ó lá, isso. Dá para ver que o menino está com o cinto, sim. Bonitinho ele, né, Pietro? Uma graça, uma graça. Oito anos.